A equipe ROCAM tinha informações de que na rua Moacir Martins, do bairro Vira Esperança, funcionaria uma boca de fumo. De olho no local, realizou a abordagem de um suspeito e com seu consentimento entrou na residência. Qual foi a surpresa? Ao encontrar-se 14 tabletes de maconha, pesando 7,5 kg, mais 400 gramas de cocaína e balança de precisão. Além de várias buchas de drogas escondidas pela casa prontas para comercialização, um homem foi preso no local, mas afirmou que a droga pertenceria a seu irmão. O tenente Guinato, comandante da ROCAM, deu mais detalhes da ocorrência. Abordado também o morador, o proprietário dessa residência, segundo ele, essa droga seria de propriedade do irmão. Porém, esse rapaz não se encontrava na residência. Então, devido a essa situação, foi feita a apreensão dessa droga, encaminhada até o terceiro batalhão, juntamente também com o morador da residência, o proprietário da residência onde ela foi encontrada. Esse senhor que foi conduzido até o terceiro batalhão, ele não possui nenhuma passagem. E ainda estamos averiguando com relação ao irmão dele, se realmente procede a essa informação de que ele era o proprietário da droga, e bem como também se esse rapaz tem alguma passagem pela polícia. Devido também a essa proximidade que nós temos da fronteira, tanto da Argentina como também do Paraguai, em Foz do Iguaçu, o pessoal acaba buscando grande quantidade da droga para revender aqui na cidade e também nas cidades próximas.